Eu sei que demorou, me desculpem, tá, eu tô um tempo sem gravar Clash Royale, mas hoje está aqui de volta lindo e bonito para nós. Primeiro de tudo, desculpem pela demora, realmente não é um jogo muito fácil de gravar, né, Clash Royale é um jogo que, olha, hoje eu joguei aqui, grind de horrores, porque falei, moleque, cara, tá merecendo, é um conteúdo show, então, se você já curtiu, deixa o seu like. Estudei, testei, errei, aprendi e consegui montar um deck muito bacana pra trazer pra vocês. O que é mais legal nesse deck é que ele só tem uma lendária, que é o Tronco, e é totalmente substituível pelo Zap, tá, o Zap, ele com certeza faz o que o Tronco está fazendo aqui nesse deck, mas é assim que ele fica... Ah, tem um Mago de Gelo também, puta, eu sempre gosto de já começar o vídeo falando quais cartas vocês podem substituir, o Mago de Gelo, puta, o Mago de Gelo vai ser difícil de se substituir, mano, porque o Mago de Gelo é muito bom, ele é barato, então vamos tentar manter mais ou menos o mesmo custo. E ele dá um slowzinho maneiro, né, pra substituir o Mago de Gelo, cara, chato, hein? Putz, 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 o que funcionaria talvez pra... Putz, talvez o Dragão, ele consiga entrar no lugar do Mago de Gelo, certo? E no lugar do Executor, você consegue colocar a Valkyria, tá, então todas as cartas mais difíceis de ter eu consegui substituir. Então se você realmente colocar a Valkyria no lugar do Executor e o Dragão no lugar do Mago, eu acredito que você vai ter mais ou menos o mesmo custo, você mantém em 3.8, e o deck vai funcionar da mesma maneira, ok? Obviamente, como eu tenho o Mago de Gelo, como eu tenho o Tronco, eu vou utilizar o Tronco, eu ainda tô realmente pensando, talvez se eu conseguisse subir o Tronco de nível, valesse mais a pena. Por enquanto, eu tô meio assim entre ele e o Zap, tá? Mas eu tô mantendo ele mais pelo fato dele ser lendário mesmo, porque é mais bonito, dá uma intimidade. Enfim, vambora! Qual o conceito deste deck? O ataque dele é baseado sempre no Gigante atrás da Torre, né? Então esse deck eu montei principalmente porque o meu Gigante e o meu Príncipe estão com níveis muito altos, tá? O Executor aqui, ele tá no meta agora, então eu achei bem interessante montar um deck com ele. Como eu falei, dá pra substituir com a Valkyria, mas eu quis montar pra ver se eu conseguia. O Mega Servo tem aquela função meio híbrida, né? Normalmente ele é pra defender ataques altos e eu combo ele com o Mago de Gelo. Porque o Mago de Gelo às vezes dá slow, por exemplo, no Lava Round e ele finaliza o Lava Round sem que o Lava Round consiga bater muito na minha torre. Eu tô usando, por enquanto, o Fornalha e ele tá sendo bem versátil. Ele é bom pra rotacional deck, mas ele é caro, né? Eu tava realmente pensando em substituir, mas eu não consigo pensar em nada para colocar no lugar dele. Ele segura muito bem, por exemplo, Servos e tal, e ele ajuda na hora de atacar. Mas vocês vão ver o porquê. Estou aí com 2.800 troféus, eu consegui com este deck bater o meu recorde, que foi 2.931. E aí entrei naquela sequência de perder, 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 perder. É o jogo que te dá uma vitória pra você recuperar a esperança e perder, 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 sabe? Então, realmente tá bem difícil. Mas eu ganhei algumas batalhas bem legais. E, enfim, eu tô... Eu acredito que esse é o deck que vai me levar para a Arena Lendária, certo? Que é 3.000 baús, troféus. Tamo a caminho, né, jovens? Enfim, então vamos lá. Deixa eu mostrar só mais ou menos aqui como é que tá a lista, pra vocês verem que eu tô usando sempre esse deck. Derrota, derrota, empate, derrota. Tá vendo? Eu tava indo muito bem, ó. 2.931. Aí começa a vir aquela sequência gostosa, né? Mas até ali, ó. Era só vitória, vitória, derrota, vitória, vitória, derrota, derrota, vitória, vitória, derrota, vitória, enfim, enfim. Eu fui jogando, fui jogando, fui jogando. Até aqui, ó. Ainda tava ele, ainda tava esse deck. É um deck realmente muito legal. Eu ganhei muito mais, como vocês podem ver aí, ó. Só uma sequência de vitórias. Eu ganhei mais do que eu perdi com ele, tá? E, como eu falei, tem algumas opções aí que tornam ele um deck barato. A gente vai fazer hoje uma... Deixa eu ver como é que tá aqui. O clã tá ok. Eu tenho carta pra doar aqui, eu tenho carta pra doar aqui. Deixa eu dar uma força aqui, já foi. Beleza, a gente deu uma agilizada aí pro pessoal, certo? Eu tenho que zerar esse grande desafio pra ele jogar o desafio do Ariete lá, né? Enfim, tô vacilando. Bom, então vambora, sem muita delonga. Eu vou fazer uma batalha com o deck. Eu creio que eu vou... Eu não sei se eu vou ganhar, porque eu tô naquela sequência de derrota, sabe? Então eu creio que agora o jogo vai fazer eu perder até o 2700. Mas eu quero ver se eu consigo, pelo menos, explicar alguns conceitos básicos que eu estou usando nesse deck que tá me fazendo subir nas arenas, né? A ideia é sempre como ajudar vocês. Então vamos lá. Concentration. Beleza, primeiro de tudo aqui eu preciso rotacionar o meu deck para ter o gigante na mão. Então eu vou soltar. Vou soltar esse cara aqui, que é bom que os zumbizinhos vão ficar enrolando ele. Para rotacionar mais ainda, eu vou soltar este... Esta fornara... Ai, cacete. Ok, lava round. Vamos ver o que vai dar pra fazer. Começar a levar a flechada ali. Agora eu preciso, acima de tudo, segurar. Então eu vou soltar o mago de gelo aqui atrás. Ficou ruim demais pra mim. Eu vou tentar soltar o príncipe ali pra dar uma disparada. Aqui atrás eu vou soltar o executor. Puta, deu muito ruim, véi. Nossa, tô tentando segurar do jeito que dá, mas não tá danão, véi. Lava round já me pegou. Ele devolou o bago de gelo. Caraca, que merda, hein. O cara atacou bem demais. Mas a gente vai dar um contra-ataque agora. Vamos ver se eu consigo aproveitar esse contra-ataque. Ele gastou do tiquitinho. Eu vou forçar aqui pra ele soltar o zap nessa galera. Ah, soltou flecha. Beleza. Beleza. Não deu muito bom. Eu vou conseguir tirar um pouquinho. Nossa, nem dano da torre eu vou conseguir tirar, véi. Será que isso aí vai ser fácil de derrubar? Porque o executor aí, ele é bom pra destruir hordas, certo? Meu gigante tá aqui. Eu tô com rotação de deck finalmente. Mas o cara tá me estancando, véi. Dá slow nele, dá snow nele. Fica minhas. Beleza. Seguramos. Não, não seguramos não. Levou. Calma, Patife. Vambora. Beleza. Perdemos o lado esquerdo aqui. Ainda dá pra ir. Meu gigante tá aqui. Seguramos aquele filho da puta. Ele vai cair agora pros meus foguinhos. Eu vou soltar o gigante aqui atrás. Vamos segurar. Esse é o ataque. Vamos ver se eu consigo fazer. Eu solto o gigante atrás da torre. Espera o seu elixir voltar. Quando ele voltar, a gente vai soltar o executor aqui do lado da torre, certo? Aqui. E o príncipe também. Beleza. Vambora. Eu vou aproveitar aqui que saiu que eu tô comendo e vou soltar o mago de gelo. Ok. A gente tem problemas. Eu vou soltar o mega servo aqui. O executor vai dar conta de segurar os esqueletos. Ou não. Porque ele tá com foco em outra coisa que isso idiota. Ferrei, mano. Ferrei muito grande, véi. Vou botar um segundo executor aqui. Já vai ficar chato pra caralho dele se defender. Vai cair rapidão aquele cemitério ali. A gente vai pra cima. Eu vou soltar o príncipe aqui. Porque agora ele vai controlar a horda. Bolinhas de fogo ajudando. O príncipe avançou. O executor vai levar essa horda de servos. O príncipe chegou. Vai matar aquilo ali rapidão o meu executor. Ok. Tá dando certo por enquanto. Eu acho que eu vou conseguir levar essa torre pelo menos. Beleza. Levamos a torre. Empatamos o jogo. Tá. Tô tentando forçar aqui pra ver se eu consigo dar uma disparada nas três coroas dele ali. É o único jeito de eu ganhar essa bagaça. Consegui colar. Meu executor tá ali ainda. Puta, ele tá olhando pra trás, executor. Acho que vai dar, hein. Ah, príncipe. Foca na frente. Foca na frente. Ganhamos. Deu certo, manos. Com calma. Com calma a gente consegue levar. E essa partida aqui tá muito difícil. Então, beleza. Vamos pra próxima. É mais ou menos esse o conceito. Dei sorte. Nossa. Deu uma sorte, amigo. Que eu não vou nem falar muito pra não repetir. Vambora. Nível 10 ali do outro lado. Beleza. Tô com o gigante, mas eu ainda preciso rotacionar o deck. Vamos esperar ele ver se ele vai forçar de algum dos lados. Vou soltar aqui na esquerda. Eita porra. Tá. Beleza. Ele pensou em acabar com aqui. Eu vou acabar com ele aqui, então. Beleza. Bom, ele saiu na vantagem porque ele conseguiu querendo ou não destruir a minha fornalha, né. E eu não consegui destruir nada dele. Eu vou soltar esse gigante aqui e já vou começar a botar pressão. Beleza. Por sorte, a rotação do deck me... Eita porra. Tá. Eu preciso só soltar o executor aqui. Deu pra segurar ali, não deu? Deu. Beleza. Vamos soltar o executor aqui. Minha torre se segura ali do jeito que dá. Ok. O executor tá indo. Com o gigante. Me ferrei. Me ferrei. Horrores. Esse mago não vai acertar daqui não, né. Ah, vai. Pior que vai. Beleza. Deu certinho. Levamos dois negócios dele. A mosqueteira avançou. Eu vou deixar ela começar a atirar na minha torre e soltar o príncipe aqui. Soltei o príncipe mal. Só pra finalizar ela. Vamos torcer pra ele conseguir no contra-ataque dar um hit na torre. Ele dá um tiro... Não deu. Beleza. Ele vai sair perdendo ali. Beleza. Ih, soltei o trombomo. Ah, não. Deu certo. Ok. Ainda vou dar um pouquinho de dano na torre. Beleza. Deu pra segurar. Vamos só rotacionar o deck. Eu queria... Beleza. Tô com o gigante executor e eu tô com o mago de gelo pra sair ali. Ah, caraca. Mais uma batalha difícil, mano. Todas as batalhas estão sendo muito difíceis, velho. Chegou num ponto que tá embaçado, mano. Nossa, tá embaçadíssimo. Vamos ter calma. O lado esquerdo é pelo qual os bichos de fogo estão indo, né. Então é por ele que eu vou forçar. Daqui 7 segundos a gente vai ter o elixir pra soltar tudo. Então eu já vou preparar aqui. Vamos forçar desse lado. Beleza. Calmou. Aqui atrás eu solto você. Eu vou soltar você. E eu vou soltar o príncipe também. Beleza. Eu tô com o ataque bem montado. Ele vai ter alguma dificuldade bem severa ali. Pra me segurar. Soltar uma horda de esqueletos aqui. Aquele bárbaro ali eu vou ter só a minha torre pra segurar. Mas eu aguento com ela. O príncipe chegou onde eu queria. O executor também. A torre dele vai cair. Ok. Derrubamos a torre. Vou soltar uma fornalha aqui. Beleza. Chegamos na torre dele. Eu vou soltar o mago de gelo aqui pra estompar aquela ali. O príncipe tá batendo na torre. Acho que vai dar talvez pra fazer 3 estrelas. Será? Não deu. O ponto agora é que ele não tem muito o que ele faça, né. A vitória é muito garantida. Eu vou esperar ele tentar. Ele tem que forçar pra ele tentar alguma coisa. E eu não vou deixar ele forçar não. Eu vou jogar pra cima. Obriguei ele a se defender. Ganhamos duas partidas. E uma situação da qual eu não diria que está muito confortável. Mas como vocês podem ver. A coisa está indo bem. Com este deck bem forte. Eu vou até abrir esse Baldurio aqui. Vai que vocês me dão sorte. Abri dois Baldurio que lá não veio nada. Beleza. Tá bom. 2915. Será que juntos a gente consegue? Vamos tentar. Vai. Três partidinhas. Você deixa o seu like. Eu mereço. Vai. Esse deu um deck legal. Tamo aí junto. Indo no Clash Royale show. Mesmo tendo dado muito rage aqui. Esse vídeo vai ficar bom, mano. Tô feliz. Tô feliz. Beleza. Eu não vou soltar ele agora não. Eu preciso rotacionar esse deck. Então eu vou soltar esse cara aqui. Beleza. Encaixou bem ali. Porque ele vai com certeza matar este Golem de Gelo. Esses bichinhos aí são um pouquinho mais chatos. Mas não tem problema. Ele forçou na esquerda. Eu vou forçar na direita. Beleza. Vai dar pra soltar Executor e Príncipe junto com aquele meu gigante. Não tem problema cair por ali. Deixa ele avançar. Ok. Ele soltou um Mago de Gelo. Nada que eu não consiga conter. Se tudo der certo eu consigo soltar um Tronco. Não. Tronco não vai valer a pena não. Tem que ser a Força. Vou soltar a Horda de Esqueletos. Hum. Vai Executor. Vai Executor. Vai Executor. Você que tem que me salvar aí, querido. Hum. Me ferrei. Beleza. Até que eu saí da vantagem porque eu acho que eu vou conseguir... Ah. Não vou conseguir bater na torre dele não. Soltar isso aqui só pra distrair os dois. Soltei mal essa torre aí. Beleza. Mas eu agilizei a rotação do meu deck. Mas é um nível 10. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado, né, mano? Desculpa por olhar pra baixo, pessoal. Precisava dar um jeito de emular isso aqui no PC, né? Jogar no mouse. Ia ser lindo. Vamos lá com calma. Eu não posso fazer ainda essa minha... Ah, não posso sim. Porque o Executor é a próxima carta. Eu vou soltar ele aqui. Beleza. Ele forçou um mago de gelo ali. O que eu posso fazer aqui é soltar o tronco. Aqui atrás soltar o Executor. Devia ter segurado um pouco mais aquele tronco, né? Aqui eu vou soltar o meu mago de gelo. Hum. Ali deu ruim, hein? Ele gastou todo o elixir dele. Eu podia tentar forçar a barra aqui. Vou soltar essa horda. Vai dar pra avançar. Preciso soltar só desse príncipe, mano. Vambora, 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 vambora. Beleza. Pegamos, 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 pegamos. Dane-se. Deixa o Mega Servo bater. O príncipe avançou. Estão... Ah, não deu, velho. Sério. Vai, príncipe. Vai ter, príncipe. Um hit. Fuck. Tá, não deu muito certo, não. Vou soltar o gigante aqui pra apanhar. Foi ruim porque eu prejudiquei a rotação do meu deck. Eu vou forçar do lado esquerdo agora. Quando ele se distrair, eu posso soltar, talvez. Vamos esperar. Ele gastou ali. Beleza. É isso que eu queria. Tá vindo o tronco aí. O tronco é o que talvez possa fazer eu ganhar essa bagaça aqui, assim, ó. Não, 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 não. Ai, deu quase certo, velho. Puta, aquele gigante de gelo ali, eu não esperava por ele, mano. Vou esperar juntar o Elixir e vou... Ai, vou ter que soltar o gigante aqui, mano. Segurar na esquerda. Vou segurar na esquerda porque é onde ele tá focando o ataque dele. Não, o príncipe foi pra esquerda, velho. Não, o príncipe foi pra esquerda, velho. Caraca, eu não esperava isso, mano. Acho que esse cara vai ganhar, velho. Apertou muito a situação aqui pra mim. Ele gastou o zap, que eu dei muita sorte, mas ele ainda tinha um... Ah, ele tinha um tronco, mano. Me ferrei, vou perder. É aquela sequência, né? O jogo vem, te dá um pouquinho de esperança, mas ele te ferra logo em seguida, né? Vai me matar, ó. Ganhando 30 segundos do Extra Time. Ok. Tá nesse nível, né? Tá difícil, mas a gente alavancou muito bem. Eu tava com, tipo, 2.700 e esse deck me fez jogar aí até quase 2.900. Tamo suando? Tamo suando. Mas tá indo. Agora é aquilo. Devagarzinho, devagarzinho, ainda abrindo baú, abrindo baú, abrindo baú, até eu conseguir... Puta, eu queria muito tirar um tronquinho, velho. Sério, ia ser sensacional. Ou alguns executores, né? Enfim. Talvez, executor não é muito difícil de tirar, não, né? Ainda dá pra pegar um nível 4, ele vai ficar bem forte. Esse deck tá bem legal, eu montei ele muito baseado no nível das minhas cartas. Enfim, eu acho que ficou bacana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quer mais Clash Royale, apoie a série deixando seu joinha, não custa. E é muito importante pra mim. E eu espero vocês numa próxima. Ainda hoje também tem Yu-Gi-Oh! Então não percam. Se vocês tiverem jogos de mobile pra recomendar também, é só mandar aí nos comentários que eu tô sempre de olho. Meus queridos, é nóis. Um beijinho. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu.